Pode ser assim, é mais curto, 120 quilômetros pra mim Do que eu ir lá em Campinas Pegar Dom Pedro, Dom Pedro Pegar a Doutra lá em Jacareí E aqui é 120 quilômetros Menos, né? Só que a estrada não se compara com a Fernaldia Com a Doutra, a Dom Pedro Mas não vai ter, eu tô de boa, tô tranquilo Então vai ser a opção melhor também Que eu não pago nenhum pedágio Só de pedágio ali vai ser 4 pedágio Que eu não vou nem pagar pedágio Porque a estrada lá no sul de Minas São Paulo de vida com São Paulo São tudo sem pedágio Caiu o caminhão Caiu, caiu de baixo A vez fica pendurado assim Pega a carreira, o caminhão passou Deu pra aliviar Ó, acorda também E assim vai minha viagem, né? Vamos que vamos Porque toda viagem tem sua história Toda viagem tem Vamos dizer assim Um DNA diferente, né? A gente Eu gosto de fazer rota diferente Eu passei em lugar que nunca tinha passado Nordeste Conheci em lugares que não tinha conhecido Então tudo faz parte, né? Eu filmei bastante Tô filmando ainda, né? E eu vou postar tudo isso aí Vai ter muito vídeo, né? É isso aí Quero agradecer a todos Que nos acompanharam até agora Tá acompanhando a gente É um prazer Eu gosto É uma coisa que a gente gosta É estar na estrada A gente vai curtindo um pouco Fui que a gasolina tá muito cara Tem certa região Cheguei em Quase R$8,00 Só que peguei agora Na volta Já baixando Cadê CMS, né? Da redução Um lugar e sim Outro lugar e não Mas vamos ver, né? Por último agora Paguei R$7,19 Eu acho que esse combustível Dá pra chegar em casa O tanque do meu O carro tá dando R$600,00 Com o tanque R$600,00 e pouco Então Dá pra R$6,80,00 Chegar em casa O destino Eu creio que dá pra chegar em casa Se não der também Compreta um pouco Vai Mas vai dar sim De boa, né? Uma média boa Meu carro tá fazendo A base de 15 15km 15 Variando 15 e pouquinho 14 8 14,8,00 14,8,00 Mas tá bom O modo geral Tá dando a base de 15 E depois eu vou fazer A média Geral Vou somar Quanto eu gastei Mas de combustível Minha esposa já somou Ali Deu R$2,970 De R$70,00 De R$70,00 É R$70,00 De quebrar de centavo Entender Tava dentro Da meta Mesmo que eu tinha falado Que ia gastar No mínimo De R$3,000 Então foi Tá dentro Do mínimo Me dá 10 sortes Que peguei O preço Baixando Na volta Eu vou Por um posto Eu tenho outro Que não Outro Tá Passei na Bahia Lá Tem 7 Carroco Minas Aí que vamos Um abraço A todos Que seguiram Um abraço De já Um abraço Divino Eu queria tirar Uma foto Do Divino Mas não deu O Divino Cara Muito bacana Gente fina Pra caramba Ele fez um ato Que eu gostei Muito Eu admirei A sua pessoa Foi socorrer O seu arique Misturou Dois pneus A roda Lá Sei lá Não sei o detalhe Ainda Mas lá Longe Saiu Do seu destino E Fui lá Mas como eu passei Em Belo Horizonte A noite O movimento O horário De pico De retorno De retorno Do pessoal Do que vai pro interior A gente Não deu pra Se ver Né Mas não Outra oportunidade Eu falo com ele Falei com ele No zap Todo Bypass Né Esse time De terapia Posto de gasolina A frente É uma família Né Estive com Chalma Lá em Governador Valanari Fez um churrasco Por uma família Nossa Família Chalma Ele é É um cara Muito bacana Né É um cara Familiar Bê Bacana De pente Terou eu Lá na rodovia Me levou Posto de gasolina A frente É um cara Que Seja Não só ele Mas todo mundo Né Mas é um cara Muito bacana Um abraço Muito Chalma Encontrei também O Lange Alpessoa O Francisco Não conhecia Ele amigo De São Antônio Conheceu o João Conheceu o Grimar Ele falou bem Todo mundo Aí Acorda Vai embora Né Tentualiza Agora É bacana Esse grupo Esse grupo Aí Só nos traz alegria Um abraço Com o Leonardo Sua esposa Ana Dojival Também não deu Pra conversar Com o Dojival Dojival E a Renata Sua esposa Estava lá Em Pernambuco Cheguei perto Lá da cidade Onde ele está Um lugarzinho Do sítio Lá da família Né Mas não deu Estava chovendo Muito Pernambuco E Alagoas Choveu muito Esse dia Cheguei Muita chuva Vai Deu pra encontrar Deixa pra próxima Tem muita gente Né O Geraldo Alô você Caminhoneiro Com muita gente De boa Também encontrei Ele em Talbim Encontrei Moraes Moraes É um Estradeiro Encontrei ele Em Milagre Subindo ali Já quase subindo Aquela serrinha Lá Acho que é Serra do 100 Bateu umas fotos Bateu um papo Ali Mas foi bacana Um abraço Para o Moraes Também A gente vai vendo Esse vídeo E o Ronaldo Né No trem Na Pedra da Boca É o Ronaldo O Roberto É o Roberto Parado na Pedra da Boca E parou Um cara Com um adesivo Pequeno Do Roberto Aí já passei Um adesivo Para ele Porque ele tinha falado Com o Nildo O Nildo passou em PDS Ele imprimiu pequenininho Mas aí Ele ficou contente Mandou abraço Já falou comigo No zap E ganhamos mais um E esse grupo Estou crescendo Na terapia E vamos que vamos Passamos na cidade De Cabope Cabope de Minas Ali Já estou me deixando Aí para trás Eu não sou muito De falar não Mas É bom falar um pouco Estou aqui Da fenda ao dia O José Nem sempre cobra De mim Que eu tenho que falar É que eu gravo direto Imagina eu vir falando De lá até aqui Nem para apagar Eu vou aguentar Mas valeu É bacana A gente está aprendendo Coisas novas E Ajudando Um ou outro Esse vídeo agora Está bom Porque o sol Está mais posta Está dando claridade Boa Vou chegar agora O radar Semia Eu estou ocupado O dia está bom Essa hora É uma segunda-feira 7h42 da manhã E o tempo está muito bom Está fresquinho Lá fora O carro está dando 9 graus Para dar uma ideia Eu cheguei do nordeste Imagina O nordeste Lá É tudo quente Agora Chega aqui Com 10 graus Essa noite Está dando 9 graus Mas é isso aí A gente vai aí Vai conduzindo aí O carro aí Importante Que a gente Fácil Termina Nessa viagem Fiquei Dois anos e meio Sem viajar Para o nordeste Estava sentindo Muita falta Os amigos também Que gostam de vídeo Me cobrando Eu via os vídeos Dos amigos Tudo E Só batendo Aquela saudade Mas graças a Deus Agora deu tudo certo Já fomos Estamos voltando Espero não ficar Mais tempo Sinão Só que o movimento Aumentou muito De caminhão Eu estranhei O movimento Principalmente Na 116 Na região Da Bahia É muita carreta É muita carreta Muito campeão Sei lá Tem que a duplicação Ali já passou Do tempo É uma rodovia Pedagiada E agora Não saiu Saiu até Paraguaçu Paraguaçu Para cá Não tem A gente chegava A ver A fila De caminhão É Verdade Estamos ainda perto Chega a 15 Carreta Carreta Caminhão Tudo É 2,70 É 2,70 Mais um pedaço É 2,70 É 2,70 É 2,70 24,20 Oi? Acho que o primeiro Também foi 2,70 Ah foi Essa faixa Aí Bota um pedaço Você não perde tempo Né? O senhor gosta de pedaço Então um abraço Para o Paulo O Paulo que eu encontrei Está na terra A pedra da Desculpa aí Roberto Roberto É Roberto Roberto É Roberto mesmo? É O Roberto Estava na pedra da boca Ele chegou Foi bacana Batermos um papo Ele foi para a cidade De queimadas Estava na Paraíba Passei em queimadas Eu estava aí para Toritama Aquela região ali Santa Cruz Toritama Hoje está tranquilo Trânsito Está bom Tem caminhão Como sempre tem Carreta Mas olha o Paulo Tem caminhão 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL